Sim, já está rei. Sou o rei de Angola, o chefe do presidente da república. Angola, a África, o mundo tem um rei santo. Quando temos um rei, o presidente tem que cessar imediatamente as suas atividades laborais. Senão a governação começa a ter muitos problemas. Vai chover muito em Luanda, vai chover muito em Benguela, vai chover muito em toda a terra, porque estão a brincar com as forças que regem a natureza. José Eduardo dos Santos, em nome de Deus e em nome do diabo, não pode mais concorrer a essas eleições, senão vai sofrer o maior golpe de estado de África. Eu sou o rei de Angola, em nome da rainha Gingamban, em nome do rei Golatlanos. E quando tem rei, não pode haver um presidente no palácio. A Índia tem um rei, a Espanha tem um rei, o Japão tem um rei, Marrocos tem rei, a Arábia Saudita tem rei. Quando tem rei, não pode haver um presidente, senão a terra sofre com a seca, com enchentes, com a chuva, terão muita fome, porque assim estariam a desafiar a força positiva de Deus Pai Todo-Poderoso e a força negativa do diabo da morte. Quando tem rei, o presidente tem que sair imediatamente no palácio. Eu sou o vosso rei, em nome de Deus, em nome do diabo, eu sou o vosso rei de Angola. E não quero o lixo do presidente mais no palácio. Quem avisa, amigo, é, senão as chuvas não vão parar, vocês vão comer o pão de água, mas só. Sou o vosso rei, queiram ou não, sejam da Unita, sejam do Empelar, sejam da igreja, sejam feiticeiros, sejam brancos, sejam pretos, sejam macudeiros, sejam mestiços, Eu sou o vosso santo rei da terra, em nome de Jesus, amém. Quem tem ouvido, ouça o que os espíritos dizem. Quem não tem ouvido, então continue brincando, depois vai parar no caixão. O presidente não é mais presidente de Angola, acabou o tempo dele.